Deus abençoe, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma seca em volta, fez nela o largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arredou-a a vinhateiros e a viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e, ao vencer, amedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão despeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Finge, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e a renderá a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Vós nunca veste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso, eu vos digo, O reino de Deus nos será tirado, e será entregue ao povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Grande Ponteusalém. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. O Senhor fez em mim barabra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Eu vim fazer Pois na minha vida Muitas vezes tem sofrer E nem sempre posso Teus caminhos entender Mas por teu valor Eu sei que ainda é bom viver Teus caminhos conhecidos de pequeno Tua graça me acompanha Seis o céu Meu coração vai ao começo do amor A minha vida te pertenece Eu sei o Senhor fez em mim O Senhor fez em mim Para mim e as eu vou cantar Os dolores do Senhor O Senhor fez em mim Para mim e as eu vou cantar Os dolores do Senhor O Senhor O Senhor O Senhor É muito bom Obrigado.